Bom dia, pessoal! Olha que vista maravilhosa! Olha, é a Lagoa do Scolatino. Bom dia, pessoal! Aí, galera, é muito bom estar escurinho assim porque são 5 horas da manhã. Eu acordei mais cedo para gravar esse vídeo antes que o Marcelino acorde, né? Porque agora eu vou botar uma mentirada danada aqui para vocês. Olha, olha só que maravilha! Essa lagoa é tudo de bom. Então, antes de mais nada, quero abençoar todos vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, o bolso de vocês, a conta bancária de vocês. Olha que maravilha! Olha, é muito lindo aqui, olha! É muito lindo! Ai, estou passando aqui pelo poço. Olha, olha, olha os peixes, olha! Pena que não dá para pegar. Então, galerinha, então estamos aqui. Eu tenho uma novidade. O que será novidade? Vamos lá! Vamos lá! Vou mostrar para vocês aqui que agora chegou a hora. Chegou a hora da novidade. O que será? O que será? Vamos mostrar para vocês. Aqui vocês estão vendo nessa rua. Olha, Paulo! Ele me ama! Aqui, aqui, minha gente, Eu vou calçar tudo. Estão vendo essas bananeiras? Eu vou falar com o Marcelino para dar aqui essa parte, essa faixazinha, né? Aqui, olha, deixa eu chegar mais para vocês verem. Olha, aqui. Então, pessoal, galera, galera do Pix. A Paula, a Paula, olha, ele me ama. Sabe para lá? Então, aqui eu vou pedir o Marcelino para tirar essa fiada de bananeira. Porque olha, olha a estrada da gente como está. É cheio de buraco. É muito buraco. É muito buraco. Já levei tanto tombo de mota. Tanto tombo, ainda mais quanto tomar pituzinha. Me lasco toda. Então, o que eu vou fazer, galerinha? Oi! Ah, tá. Tá, depois eu tomo uma aí com você. Estou gravando. Então, eu vou falar com o Marcelino para tirar essa faixa, né? Para enlarguecer, enlarguecer a estrada. A estrada que vai da casa do Marcelino até lá no meu cantinho. Olha, gente, as portas do meu cantinho estão abertas para vocês. E eu espero que a conta bancária de vocês também estejam. Então, voltando aqui, é muita pedra, é muita coisa aqui. Olha, vem o cara lá com a mota. É, ele vai cair. Tomara. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui. Vou comprar o material. Estou esperando só os pedreiros, né? Terminar as obras que eu já contratei já. Vou calçar isso tudo. Da casa do Marcelino até lá no meu cantinho. Para receber vocês, meus pix. Então, aqui vai ser muito concreto, muito concreto. E aqui, ao lado, aqui nessas bananeiras aqui, lindas, né? Aqui, ali, ali, eu vou colocar. É porque é bom trabalhar, gente. É muito bom trabalhar com honestidade, né? E o que não falta, né? Deus abençoa. Nossa Senhora também abençoa. Quem acorda cedo, trabalha. Não passa perto de ninguém. Então, aqui nessas bananeiras, vou falar com o Marcelino para ele ceder. Porque eu vou alargar a estrada e vou botar meio fio, meio fio da casa de Marcelino, de lá, até lá no meu cantinho, para receber vocês. Ah, minha gente, olha. Não esquecendo, galerinha. Eu fui candidata a vereadora, né? Mas eu não soube. Eu não soube muito bem. Olha, olha que paisagem linda. Eu não soube muito bem pedir voto. Pedi a mais pix. Por isso, não ganhei nem meu voto, porque eu não soube votar naquela urna, né? Mas agora eu estou votando candidata. Por isso que eu vou fazer tudo isso aqui. Isso é só promessa, né? Porque eu vou vir candidata e votem na minha chapa. Sisi, 17171. Então, meu cantinho está com as portas abertas para receber vocês, galerinha do bem. Aqui a gente só recebe galera do bem, com a conta bancária bem rechuchuda. Poxa da linda, minha gente. Chupa essa manga. Chupa que é de uva. Minha gente, eu, olha só. Uma pequena e breve explicação. Eu não acesso esse canal para muito tempo. Mas eu maratono, né? Mais à noite, depois que eu faço minhas coisas. Mas mesmo assim, durante o dia, eu faço um negocinho, descansa a carcaça. Faço outro, descansa a carcaça. Assim vai. Então, meus queridos. Eu vou contar a coisa para vocês. Essa foi de lascar. Eu tive que vir aqui, porque eu só falo que eu acesso, né? Então, desde o momento que eu assisti, eu tenho que vir aqui falar. Não posso ficar calada, né gente? É apenas um comentário. Eu estava maratonando os canais à noite, bem tarde, ontem. E então, eu assisti a Joelma Barros, queridona. Aquela, aquela, aquela de dar nos chicotes. Ela fala as verdades mesmo. Então, ela estava demonstrando a rotina de vida dela. Mostrando o almoço, mostrando lá, depois a chuvinha, depois o sol. Chia Dor pegando a fresquinha. Aí, ela falou, ah, tem mais novidades no final do vídeo. A Chia Dor, ela o quê? Ah, é, vão calçar, vão calçar aqui. Lá de cima. A estrada, né? Eles falam estrada, a rua. Lá de cima. Até aqui, perto da nossa casa, nessa ladeira. E aí, a gente vai poder comprar material para ver, reformar nossa casa, né? Construir mais alguma coisa aqui. Porque quando a gente construiu essa casa, ficava lá. O material lá, a gente carregando nas costas e tal. Enfim, né? Aí, a Chia Dor, é mesmo? É mesmo, Joema? É. E quem contou? Aí, a Joema falou. Foi o Bia que chegou aqui contando. E ali, quem vai fazer, Chia Dor? Quem vai fazer essa obra? Aí, a Joema, os vereadores. Assisti três vezes, assim, que legal. Achei show, né? Os vereadores. Que lá, tem dois. É o Chico Bento e a Socorro Marinho. A Socorro Marinho também trabalha num secretariado, né? Além de ser vereadora. Que não fazem bosta nenhuma mesmo lá, né? Mas, enfim. Então, o Bia trouxe essa notícia. E aí, eu achei show de bofa. Eu fiquei alegre, né? Porque ali, realmente, ali é aquela descida. Que não é rua. As pessoas costumam dizer que é estrada, que é isso, que é aquilo. Não. Não, gente. Ali não tem ruas. Tanto que ali não tem nome de rua. Como tem aqui, Avenida Canal, Rua AX. É Rua Pá, dá, pá, pá. É assim. Mas lá não tem por quê. Porque só toma nome de rua quando a Prefeitura cobre IPTU. Ela cobre IPTU, então, tem que colocar o nome da rua. Certo? Aqui, todas as nossas ruas, graças a Deus, são asfaltadas desde 2004 pra 2005, assim. Minha mãe nem chegou a realizar o sonho de ver. Só viu a obra nessa aula maçal. Mas, enfim, gente, então, ali é o seguinte. Tá um calor de 10 de sol pra cada dedo, pra cada subaco, 40, minha gente. Mas, vamos lá. Ali, não são ruas. Na verdade, não são ruas. Tem, tipo assim, eu vou na rua lá do Gobeu. Eu vou no Gobeu. Na rua do Gobeu. Vou na rua ali do seu Arnaldo. Vou na rua do seu Edson. Vou na rua do seu Marcelino. Enfim. Lá, na verdade, só tem uma rua principal. A que eles dizem estrada. Que pega ali do sítio e vai lá pra praça da Rainha Isabel, pro centro. E ali, por onde eles transitam, são caminhos que fizeram dentro de um sítio, passando pro outro sítio. Pra poderem circular, tipo assim, ali do seu Marcelino, descendo ali pro sítio já da Família Mendes. Tem aquela ladeira. Aí, já passa de um sítio pro outro. É um camisinho. Aí, você passa por ali, pela pousada amarela. E segue por dentro das terras das pessoas, né? Que é normal. Aqueles caminhos também eram assim. E vai subindo e vai, 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 até chegar lá pra casa da Valmira. E depois pro Willys, que eu não cheguei lá, na casa nova dele, mas é por ali também. Então, quer dizer, fizeram caminhos. Não são ruas. Por isso, não tem nem nome as ruas. O que é vergonhoso pra prefeitura. Eu posso dizer isso pra vocês? É confirmar, porque quando eu comprei o terreno, eu fui ao cartório. Pra fazer, passar a escritura, né? Eu e o ex-dono. E eu perguntei, como que eu faço pra tirar o IPTU de lá? Aí, ela falou. A responsável falou, não, aqui não se paga IPTU. Não tem como pagar IPTU aqui. Não é cobrado. Desperteza da prefeitura. Porque não é cobrado, mas as verbas federais vêm pro bolsinho dele pra ele fazer alguma coisa e não fazem. Mas tudo bem. Então, quem é que vai fazer isso aí? São os vereadores Chico Bento e Socorro Marinho. Que vão fazer promessa, porque já tá chegando lá um novo candidato a prefeito. Que eu não esqueço, esqueço o nome dele. Mas é o cara que tem a bufunca já, né? E os futuros candidatos a vereadores já estão se manifestando pra começar a prometer, né? Isso em todo lugar do mundo. Pelo menos no Brasil é, né? Mexe. Eu tô achando, é lindo. Então, assisti ali e fui assistir do meu querido Tia Eli, né? Ele tira muitas gargalhadas de mim. Eu gosto demais. Se eu estiver triste, eu já fico alegre só rindo. Das caras e bocas que ele faz. E lá ele comentou. Não, ele resenhou, né? Que a dona da pousada amarela gravou um vídeo dizendo que ia concretar da Cássia Marcelina lá em cima na casa da Joelma. E no vídeo, ela depois eu assisti, claro, pra confirmar, ela disse depois dar um jeitinho lá pra parte da pousada. Eu tô achando, é lindo. Aí confirmou, falei, ué, se a Joelma falou isso de vereadores, como é que a outra gente tá dizendo que foi ela que gravou? E eu tive que ir lá pra confirmar, né, gente? Que eu não vou aqui, vir aqui e dizer mentira mesmo porque eu não tenho piolinhos, eu não tenho carrapatinhos pra me informar nada porque eu não sou resenhista, eu sou comentarista. Hum, tô achando, é lindo. Aí dessa vez, gente, eu tive que engolir, engolir naquela volta, eu não sei nem imitar. Embora eu passei lá no tempo lá, mas não consigo, não consigo, eu não consigo imitar a voz da dona da pousada amarela. Mas aí eu pergunto, né, gente? Eu vou perguntar pra vocês aí. Eu sei que vai vir um gadão, né, dela pra me esculachar, mas eu tô nem aí, sabe por quê? Eu gosto de tirar gargalhadas do meu público, certo? Eles me amam. Sai daí, cachorro! Então, eu tô dizendo do Apolo, que ela é aí. Olha, Apolo, sei que... Deixa eu nem chegar perto quando tá gravando, quando não está gravando. Mas enfim, gente, eu quero saber só o seguinte. Os vereadores prometeram. De repente, eles vão ficar ali cobrando, né? Que quando, quando o tio Henrique falou, eu ainda penso assim, não, possa ser que o velho, né, o dono da pousada, o verdadeiro dono, é varcar com essa despesa, né, que mais é muito, gente, não é pouco, não. Concretar aquilo ali tudo não é pouco. Eu imaginei isso. É curiosidade, mata, né? Fui lá pra assistir. E não. É a futura candidata ex-vereadora. Ex-candidata, a futura candidata a vereadora, que não ganhou nem o voto dela, porque não soube, né, na hora. Mexi na onda com nervosa. Mas então acho que ela tá vindo como candidata, por quê? Gente, é inacreditável. É inacreditável. Por quê? A Joia deixou bem claro que hoje os vereadores é que vão fazer. E como será agora pra ela manter a mentira dela? Como será pra ela gravar mostrando já os trabalhos? E outra, eu desconfiei assim quando o Tchirly falou, porque não o Tchirly, mas dela quando falou que vai botar meio fio. Gente, meio fio. É só, é só, é, é, o órgão público compra, ninguém compra meio fio. Como que vai? Nossa, é muito dinheiro, gente, meio fio. Cada placa daquela, é muito dinheiro. O concreto ali é muito dinheiro. A mão de obra é muito dinheiro. Mesmo se for mutirão, vai ter que gastar, né? Então, enfim. Eu fui lá confirmar, é verdade. A verdade é essa. Os vereadores prometeram fazer, mas aí vem a dúvida. Como será pra ela agora ficar dizendo, não se desmentir, que ela que está patrocinando aquilo tudo ali. Só tem uma, assim, só tem uma resposta pra isso. Eu acho que depois, né? Que os vereadores, claro que vão estar ali, né? Pra ser recandidato. Tá e blá, blá, blá. Tem que fazer, né? O papel deles de que tá ali, tá ali fazendo, né? Pra ganhar os votos, né? Mas aí, depois que eles forem embora, né? Que aí para um pouco a obra pra começar no outro dia, recomeçar no outro dia. Então, acho que ela vai lá e vai gravar, gente. Vai falar, eu fiz isso, fiz aquilo. Todo mundo de Raizabel. Aí, todo mundo ali em Isabel, eles são tudo amigos, né? Cresceram junto e tal. Será que vocês aí de Raizabel não assistiram esse vídeo, nossa mentirada, não? Ou será que a Joelma se enganou? E falou, ou os vereadores, ou quis dizer a ex-candidata, a futura candidata, a vereadora, a dona da pousada amarela. Fica a dúvida. Mas eu creio muito mais na Joelma, que falou naturalmente, e ela não ia inventar coisa dessa, né? Do que naquela, a chapa é CC17171. Não se esqueça, gente. Vai dar ela na cabeça esse ano. Eu tô achando, é lindo. Chilinho de beijo pra todos vocês e fiquem com Deus. Um ótimo, ótimo início de semana pra vocês. Dendo o coração de vocês, não esqueça o Pix, tá?